Uau! Belos sapatos! Mas... espera aí! Todos eles são diferentes. Hum... Como é andar no lugar de outra pessoa? Como seria ser essa pessoa? Como é ser uma estrela de Hollywood? Como é ser um cowboy? Como eles se sentem? Felizes? Tristes? Confusos? Apaixonados? Você experimentaria usar esses sapatos? E se nós tentássemos? Vamos lá?